Mas se eu vou lhe avisar, agora sem desafio Amanhã a turma vai vestida dentro dos cor Digo a turma, essa vez que vão pra pegar a rede Você vai cair no chão É isso na vida agora, o bebê cana é ganhar Mas se quiser de dinheiro, não pode se arreditar Quem eu socorre comigo é pra pegar no rio Lá eu não vou afastar Ah, nasci, eu vou lhe avisar, no mundo do coração Eu vou ir, mas eu vou lhe avisar, que eu gosto da vida só Mas se tem um poder, não pode se arreditar É uma da hora